Caso não aconteça, é sábado, semana, né? E é tocoída, roubalo, madrugada, horas, Timor-Leste. O que não pentele, né? Até se vir, não lor e armas, a vítima Filmino de Deus, Nia Uma, o de tiro mate, vítima, Ronyo Uanmane, Camílio de Deus. O acto, assocínio, nebe, comete, o que se penetre, né? Geração patriota, considera, vai lançar o bote, e a comandante, Zeral Peneteli, também a controla, acto, roto, nebe, comete, russi, agente, polícia sira. Também a geração patriota, russo, comandante Peneteli, atu, resignan, imediatamente, o de salvaguarda, instituição sagrada, né? Nient. A minha geração patriota, condena, como a casa, acto, violento, nebe, comete, senhor, filmino, ao Nia Uma, o Camilo, no Hacanek, Nia, o Manifon, e a Lhane Ocidental, e a Lauren Sábado, Lauren Lima, Fulanzunho, e a Rihonrua, Brunul, e a Madrugada, e a Né. A minha, condenamos, sira, o caso da Rihonrua, o caso do Tazitolo, o caso do Liki Sa, no caso do Barabara, que o passado, e o cometa, o pessoal da ONTEL. O caso da ONTEL, no cidadão, e o ato, e o responsabilidade, o agente, a polícia, a minha, a minha, e a esedição, o comandante, o PNTEL, o que a gente, o controla, o ato, o todo, e o cometa, o agente, o policia, o que a gente, o fatal, a minha, a minha, exige ato comando geral PNTL, senhor Faustinho da Costa, resigna anu se ninha cargo imediatamente ou de salva guarda instituição sagrada e dané. Caso ida ouin no dar caso barbara que neve ratudo acto violento no brutalismo, mavei comando geral, la foto nem medida no sanção rigor ruma. Ame exige, nos recomendamos, ba sua excelência primeiro-ministro, no darmos ministro interior, ato troca senhor Faustinho da Costa, o veterano ativo ruma. O de bela lidera fali instituição PNTL no halor reforma radical, ida, ba asunto hototo relació no instituição PNTL nyan. Tu iram ni observação ian nivel hierarquia PNTL nyanmos iha problema bot, nebei presidia retan atenção seriu husu líder nasional sira, no politico hototo tamo bahide ita husig deit situação sira nesane, PNTL rasig masiga monu estado retelnya dignidade nebei ita sosa horra no ruin rihung atusura resing. Ame considera kata, tempo on atual reforma estrutural da PNTL. Além da porta-voz direcção patriarca promete cerrar o ação contra o governo beira o governo la troca comandante Israel PNTL comissario Faustino da Costa. Ita halou recomendação may be, quando se continua nesane, ita ser haré ba possivel a ação sira tuir mai. Ne be que a milabel fosse uim, ame se decide e a tempo sira tuir mai. Possivel a ação sira tuir mai quando laia laia resposta ba existe cernê. Além da geração patriarca, moço condena acto de violência ne be que acontece a nesan caso becora, caso curhun, caso tacitolo, no caso likiçã no seluxelotan ne be comete russi membro a PNTL. Caso assassinato ne, lauça moço de preocupação russi geração patriarca may be emabarak makhatou sira ni a sentimento tristeza e a vítima questiona profissionalismo PNTL Lihussi Média Social Napoleão Saver Clementino Maia Zeman PNTL 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 PNTL